Oi gente, hoje eu tô aqui pra filmar pra vocês uma dica de cuidado que vocês devem ter com o porquinho da índia de vocês. Duas canetinhas, ou uma canetinha, um lápis, qualquer coisa pra anotar e um caderninho. Pra que serve tudo isso? Essa é uma dica que eu acho muito legal. Esse é como se fosse um diário do seu porquinho da índia ou um prontuário do seu porquinho da índia. E pra que ele serve? Ele serve pra você acompanhar e registrar a saúde dos seus porquinhos, porque se um dia vocês precisarem de um veterinário, espero que não precisem, esse caderninho aqui vai ser muito útil, porque nem sempre a gente lembra das datas e das medicações que eles tomaram. Então aqui fica fácil. E já dá pra anotar também o número dos veterinários de confiança, tá? Esse aqui é o das minhas meninas. Como eu tenho duas porquinhas, eu fiz assim, ó. Esses são os dados pessoais da Kokoro e esses são os dados pessoais da Naru, tá? Quando eu comecei esse caderninho, a Naru não existia. Mas eu já sabia que eu ia pegar uma porquinha. Tá? Então aqui, no começo, só tinha a Kokoro. Tá? Aí eu fui anotando aqui a data e eu fiz como se fosse um diário mesmo, tá? Tem gente que faz como se fosse um prontuário médico. Eu achei mais legal fazer como diário, porque fica mais bonitinho. E como eu trabalho em consultório, ver prontuário pra mim é cansativo. Então eu fiz um diário e não um prontuário, tá? De porquinhos. Aí com a chegada da Naru, eu coloquei assim, ó. Fui anotando o nome delas e o que teve de mudança e, mas em especial, o que é legal controlar é isso aqui, ó. O peso, tá? Dos seus porquinhos na Índia. Porque perda de peso em porquinho é muito sério e normalmente indica que eles não estão comendo direito e que eles estão com algum problema de saúde. Porquinho, eles demoram pra demonstrar, assim, os sintomas das doenças. Mas um dos primeiros é parar de comer, porque quem tem porquinho na Índia sabe que eles comem o dia inteiro. Então, se eles começarem a ficar sem comer, é importante vocês já levarem pro veterinário. Porque eles desidratam muito fácil e o metabolismo deles é muito rápido. Então, um curto período sem se alimentar, pra eles já é muita coisa. É como se um ser humano tivesse ficado um dia todo de jejum absoluto. Então, eles vão ficar fracos e isso vai impedir que eles continuem procurando comida. E eles vão morrer. Então, é bom vocês ficarem atentos ao peso do porquinho na Índia de vocês. E qualquer mudança de até 40 gramas a menos no peso deles por semana, é bom procurar o veterinário, tá? Então, a dica de hoje pra vocês é essa. Um caderninho ou um diário ou um prontuário. Anotações do PIG de vocês. É importante fazer toda semana o controle de pesagem e qualquer mudança que vocês notarem. Se começar um tratamento, anotar o tratamento que começou, por quê, que dia, que medicamento que tá usando. E quando terminar também, anotando a evolução do tratamento, tá? Isso vai ajudar bastante. Eu espero que vocês não precisem, como eu disse. Mas, como eu já tive um porquinho doente, com problemas crônicos, que foi o Yoshi, Esse caderninho foi a salvação da minha vida, sabe? Ficar controlando tudo mentalmente ia ser mais cansativo e mais doloroso do que ficar acompanhando ele no veterinário. Trocando de veterinário, trocando de medicação. Então, pelo menos o caderninho me ajudava a lembrar tudo que eu precisava. E ajudava também o veterinário a acompanhar tudo certinho e a ver o que podia ser feito. Então, é isso. Até a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.